Segundos, ao mesmo tempo, cinco, doze... Eu tenho algumas coisas pra dizer antes, né? Antes de começar a minha fala, exatamente. A primeira é que é tudo verdade, certo? Que tá ali. A segunda é que até hoje eu não aprendi a organizar a minha fala. Até hoje eu penso, penso, mas na hora as coisas acabam saindo mais espontaneamente. E quem sabe daqui pra frente, né? Ao longo dessa jornada que eu aprenda a ser mais disciplinada em relação a isso. Mas o conteúdo desse vídeo, dessa fala, que foi feita na Assembleia Legislativa, ninguém jamais podia imaginar que ia acontecer tudo isso que aconteceu, né? Mas não foi por acaso que aconteceu toda essa repercussão no Brasil inteiro. Desde o menor imperialzinho lá do Rio Grande do Sul, até fora do Brasil, onde as pessoas também tiveram a oportunidade de assistir esse vídeo e divulgar para pessoas aqui no Brasil, pessoas que trabalham comigo, né? E as pessoas lá em Portugal nem sabiam e achavam aquilo demais. Uma professora em Natal, no Nordeste, né? Dei a coragem de falar diante dos deputados, né? Mas, na verdade, eu sempre tenho dito isso, inclusive para essas pessoas e para os meus colegas de trabalho que também falavam sobre isso. Eu acho que a gente precisa ter muito mais coragem para enfrentar a rotina que nós enfrentamos, né? Diariamente. A gente precisa de muito mais coragem para pegar tantos ônibus por dia, para enfrentar tantas salas de aula, para corrigir tantas provas, do que para falar diante dos deputados que são os responsáveis por esse caos. Afinal do conto, estamos falando apenas a verdade, né? Nada além da verdade. Então, o sucesso desse vídeo, ele se deve a isso, ao caos que existe na educação, certo? Que fez com que as pessoas se identificassem e, inmediatamente, após a repercussão, começassem a me abordar na rua, né? Dizendo, você tem que se candidatar, você tem que ser prefeita da cidade, você tem que ser deputada, tem que ser vereadora, né? E isso demonstrava, não apenas que as pessoas se identificavam com aquilo que eu dizia, mas que as pessoas acreditam no poder legislativo, que acreditam no poder executivo, que acreditam, finalmente, que, através das eleições, a vida delas pode ser mudada, né? Que, elegendo candidatos que estejam realmente defendendo os trabalhadores, que a realidade delas pode ser transformada, né? E isso, pra quem nos conhece, pra quem conhece o PSTU, e até pra quem me conhece de outras datas, né? Inclusive, lá no Corrida de Polícia, lá em frente à Câmara de Pernadores, né? Isso era absolutamente incompatível, né? Porque o que nós sempre dizemos é que não é possível mudar a nossa realidade através, através do voto dessa democracia que existe aqui, que é a democracia que nós chamamos de democracia burguesa. Por quê? Porque é a democracia que serve apenas aos ricos, que nós chamamos de burguesia, né? É a democracia que dá o direito ao trabalhador escolher a cada quatro anos na eleição municipal e a cada quatro anos na eleição para presidente e Estado, né? Estado federal e estadual. Quem é que vai, afinal de contas, agora nos explorar? Não é? Quem é que vai agora mandar pra gente obedecer? Quem é que vai aumentar aleatoriamente, não é? A sua, de acordo com a sua própria vontade, né? E da vontade do seu legislativo, na maioria das vezes está de acordo com o que o executivo está preparando, né? Com o presente que o executivo está preparando pra nos dar, né? Que vai decidir quanto vai ser o nosso... De quanto será o aumento dos nossos impostos, quanto nós teremos de aumento dos nossos salários Enquanto eles mesmos terão de aumento dos próprios salários É pra isso que serve Essa democracia, né? Essa tão chamada democracia Então poderia parecer contraditório Nós participarmos desse processo, desse processo de eleição E principalmente com todo esse empenho que nós estamos tendo agora, né? A partir desse sucesso, desse vídeo Poderia parecer contraditório, mas não é Certo? Participar das eleições é também um dever e uma tarefa dos partidos revolucionários Porque participando desse momento nós temos a oportunidade de dizer A um número cada vez maior de pessoas o que nós pensamos E que é exatamente isso Não mudou Nossa ideia não mudou, certo? Os nossos princípios não mudaram Não mudaram Nós não estamos deslumbrados com nada disso que está acontecendo Mas nós estamos querendo dizer Se nós tivermos um vereador na Câmara Municipal de Natal Não vai acontecer uma votação como a que aconteceu ontem Pelo impeachment de Micarla E os trabalhadores vão estarem todos lá na frente Pra reclamar Porque vai ter uma pessoa lá dentro pra dizer O que está acontecendo nesse momento aqui é isso A votação pelo impeachment de Micarla e todo o movimento fora de Micarla Toda a juventude que durante o ano inteiro lutou nas ruas Pra que essa prefeita saísse da cidade e agora está aqui pra ser votada Então toda essa juventude precisa ser respeitada nesse momento Precisa estar aqui pra dizer afinal de contas o que ela quer E não pra que essa votação esteja restrita Aqueles vereadores que se logo completam pro lado dele com o nosso dinheiro Certo? Tanto legalmente pelos altos salários que recebem pelas vendas de gabinete Mas também através da corrupção Porque além do que eles ganham oficialmente Ainda tem o que ganham extra oficialmente Nós sabemos disso Tá certo? Então é pra isso que serve a nossa candidatura É pra isso que serviria o mandato nosso Tá certo? Não é pra gente ficar acreditando e vendendo falsas cruzões e falsas esperanças Aos trabalhadores dizendo que pronto Agora está nas minhas mãos Nas mãos da professora Amanda Mugela Nas mãos do prefeito da Barbosa Do candidato, né? No caso, é Do pré-candidato Está nas nossas mãos mudar a realidade da vida de vocês Não, não estamos dizendo isso Estamos dizendo que A partir desse momento No momento em que nós estivermos dentro da Câmara Municipal de Valiadores Os trabalhadores terão uma oportunidade a mais De construir, através da sua própria mobilização Pelas suas próprias mãos A transformação das suas próprias vidas A ideia é essa Nenhum mistério Nenhum milagre Nada é um milagre Então Como o Dario disse Quase 90% da população de Natal hoje rejeita a prefeita Micaela Quase 90% Certo? Mas os vereadores que hoje estão lá na Câmara Não, não rejeitam Claro Porque tudo que Micaela faz É pra beneficiar Aos vereadores e aos empresários Que foram os responsáveis pela eleição dos vereadores Não é? Então Como é que diante disso Nós podemos ficar calados? Não podemos Não podemos ficar calados Temos que dizer sim Que existe uma alternativa Para a Câmara Municipal de Natal Que existe uma alternativa Para a Prefeitura Municipal de Natal E que essa alternativa Ela tem que vir dos trabalhadores E nós do PSU Apresentamos humildemente As nossas candidaturas A candidatura de Amanda Ruggel A professora A vereadora A candidatura de Natal Barbosa A pré-candidatura De Amanda E a Natal Barbosa A Prefeitura Não que nós estejamos dispostos A fazer tudo Para chegar A Câmara de Vereadores Ou a Prefeitura Não Não estamos dispostos Por isso nós não abrimos a boca Para dizer como muitos candidatos Que só entra na disputa Para ganhar Não é? Porque quem entra na disputa Para ganhar a todo custo Está dizendo já Que está disposto A recorrer a todos os meios Para chegar a esse fim Que é ser a luta Nós não estamos dispostos A recorrer a todos os meios Nós não aceitaremos Um centavo sequer Nem um milhão Nem cem milhões Nem cem mil reais Certo? De nenhum empresário Do transporte Da educação Ou do que quer que seja Para financiar a nossa campanha Não teremos vergonha Não teremos vergonha De apresentar Uma campanha Modesta Não teremos vergonha De cobrar um real De um modesto De carro Não teremos vergonha De dizer Que nós precisamos De um real De vocês Não precisamos De cem mil reais De empresário nenhum Mas precisamos Da contribuição E da colaboração De cada um Que está aqui Porque só o desse jeito É que só a gente Está aqui Para ganhar Uma campanha Uma campanha decente Embora modesta Certo? Não teremos vergonha De dizer isso Não teremos vergonha De dizer Que nós precisamos De cada um Do Nova Natal Da saúde De cidade satélite De Nova Guarnabirim De todos os lugares Da juventude Na universidade É a mesma juventude Que organizou o Fórum de Carla Precisamos da força De cada um Para construir essa campanha Certo? Porque Se nós tivermos A possibilidade De eleger Um vereador De esquerda Certo? Um vereador Que realmente Esteja Disposto a andar Ao lado dos trabalhadores E a mobilizar Os trabalhadores Com certeza Nós faremos Uma grande Agitação Nessa cidade Certo? E os vereadores Não deram mais A mesma tranquilidade Que eles têm hoje Para legislar Como eles bem entendem Certo? Dando a cada dia Uma nova De cotada Nas nossas costas E nós apenas Aceitando isso Calmamente Tá certo? Eu realmente Não consigo muito Falar sobre tudo Que está aqui É muita coisa Mas eu gostaria De deixar aqui Esse convite Para que cada um Que esteja aqui presente Venha construir com a gente Essa frente de esquerda Como foi dito aqui Por Roberto Não é uma frente Organizada Que conta com a participação Apenas de partidos Políticos Ou de organizações Conta com todos Os movimentos populares E com pessoas Indivíduos Que não estejam Em organização nenhuma Mas que estejam dispostos A construir Uma alternativa Para Natal Tá certo? Então Nós estamos apresentando Aqui esses nomes Esperamos que vocês Possam nos apoiar E também construir Essa frente de esquerda Junto com a gente Nós não podemos fazer Nada sozinhos Certo? O que nós podemos fazer Sempre será Ao lado dos trabalhadores E para os trabalhadores E afinal de contas É a nossa classe Tá certo? Então É isso Muitíssimo obrigada